Salve guys, estamos aqui pra mais um vídeo. Não, o Luke não virou um russo careca, podem ficar tranquilos. Meu nome é Moskow e hoje eu tô aqui pra fazer o review do jogo Anonymous Hacks Simulator. Hoje eu quero deixar de antemão e agradecido a Key Mailer por ter disponibilizado a chave do jogo, certo? E, mais uma coisa, pra quem não tá ciente, nosso amigo Luke, ele tá impossibilitado de criar conteúdo no momento, né? Por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, que acabaram afetando bastante ele. E daí ele me chamou aqui pra dar essa força, né? Fazer essa review do jogo. Então, se você também quiser dar uma força pro Luke, a gente vai tá deixando aqui, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, certo? A vaquinha, caso você possa tá doando algum valor, qualquer valor ajuda imensamente. E também, o seu like aqui e seu comentário pode ajudar bastante no engajamento aí do vídeo, certo? Dito isso, vamos pra gameplay. Opa, pra ontem. Bom, como vocês viram aí pela introdução, né? A gente acabou de entrar numa organização de hackers anônimos, né? E a gente tem que provar o nosso valor agora. Então, vamos começar. Na expressão do cyberspace, você encontra o undergradweb, certo? Aqui é tipo um hub, né? Exato. As missões montam por aqui. Exato. Já apareceu a primeira missão. Eu já adianto que esse jogo pode parecer meio confuso e complicado. Principalmente pra quem não tá muito familiarizado com computadores. Porque ele é completamente no CMD. As coisas que tu faz aqui, ó. Tanto que o seu hub CMD é a primeira coisa que aparece, te dá um tutorialzinho. É básico, mais ou menos, sobre programação, né? Certo? Então, vamos começar aqui. Julgamento pro Wi-Fi. Esse aqui eu imagino que deve ser... A mesma fase do... Do beta, né? Do jogo, do... Do teste que tinha lá pela Steam. Que eu acredito que o Luke jogou. Ok. Esse aqui tá explicando... Basicamente... Onde que fica as coisas, né? Aqui é a questão de programação. Aqui, né? Ele tá mostrando mais ou menos a estrutura... De como que é um código, uma linha de código de programação. Certo? Em CMD. É... Então, pra leigos, assim, pode parecer meio... Meio difícil. Mas aqui, ó. Na direita, ele mostra... Exatamente as coisas que você tem que fazer na ordem. Isso aqui é um muito bom pra tu saber o que tem que fazer. Certo? Pra seguir, tipo, um norte. Então, comece escaneando as redes ao seu redor. Esse Idle Dump. Ele é um comando pra escanear os Wi-Fis em volta. A gente achou que, ó. Esse aqui é o Wi-Fi... Que tem próximo da gente. A gente vai vir aqui, ó. Fazer o segundo comando. Se você não quiser escrever, você pode vir aqui, dar o tuplo clique. Que ele já seleciona a palavra inteira, certo? E dar um Ctrl-C e colar aqui. Mas eu vou escrever, porque eu tô com... Eu já tô aqui com um IP. Certo? O Shannon subjetivo aqui. Então... Toma. A gente tá conectado na internet. Então, vamos aqui um Idleplay. Lembrando que se apertar Tab, ele já autocompleta o código, tá? Então, essa parte aqui cinzinha não foi eu que eu escrevi. Eu só apertei Tab e ele continua. E aqui, colei o IP que a gente já tá escaneando. Aqui, ó. Coisa boa. Capturamos o aperto de mão. Vambora. Agora, a gente vai pro Aerocrack. Ah, é. Coisa boa. Então, aqui a gente tem um mercado, né? A Deep Web, basicamente. Onde a gente compra exploits. Pra invadir sistemas, certo? E alguns softwares também. Que são importantes. Coisa pra hackear... Cartão. Conseguir informação. Então, aqui a gente precisou do... Nmap. Que é pra... E a gente precisa do... Metasploit. Metasploit é... Penetração. É uma estrutura de teste de penetração que é usada para testar a segurança dos sistemas de rede. Inclui uma base de dados e vulnerabilidades. Fechou. Agora que a gente tem os dois, a gente pode tá fechando tudo isso aqui, certinho. Vamos pra próxima operação. Conforme você avança no jogo, encontrará tarefas que apresentam opções opcionais ou múltiplas que afetarão o seu alinhamento moral. Suas decisões mudarão a bússola moral do seu personagem. Isso impactará a conclusão do jogo, determinando se você se tornará um hacker cinza, branco ou preto. Mas bora lá então. Essa aqui é a missão... Né, da... Da Beta. Então vamos... Pro centro da cidade. Certo. Acesse o megafone, vamos dar uma conversada com o vizinho aqui, né? Acesse o que é um anúncio publico. A partida na este rúfotop precisa chegar a um fim. Por favor, turn off a música e disperse peacefully. Oh, olha. Quem está jogando rúfotop cop agora? Você está seguro que você está na verdade, Grandpa? Eu disse, turn off a música e end a partida agora! Desculpa, irmão. Eu não consigo ouvir o brilho. Vamos pôr o volume e fazer isso naquele momento. Safado, né, cara? Então tá. A gente tem ali uma opção. Ali, ó. No opcional localize o interruptor de energia próximo. Inject sua ID no malware. Secute control e faz o upload do malware. Modificando para iniciar um desligamento de energia. Vê que muita gente tem dificuldade nessa primeira etapa. É opcional e quase ninguém faz. Então eu vou estar fazendo aqui no vídeo, tá? Vou estar mostrando para vocês como é que faz. Bom, aqui é o único interruptor de energia que a gente consegue dar uma olhada, né? A gente não consegue ir muito mais para cá, mais para lá. É o seguinte. Aqui não é manual. Você não tem que arrebentar isso aqui. Tá vendo que tem um código nele? Esse aqui é a ID dele. Então, S400 é a ID que a gente precisa. Vamos fazer isso já. Eu gosto sempre de abrir já dois terminais, certo? Para deixar separadinho. Cada coisa a gente pode estar fazendo. Então, vamos estar fazendo isso aqui, ó. Inject. S400, que é o valor. Aí ele fala para injetar no circuitctrl.exe. A gente pode só copiar esse aqui. Tá. Pronto. Ele foi clonado e salvo na pasta do Smallwares. Agora a gente vai ter que rastrear esse IP aqui. Vou injetar um nmap. Aqui ele te fala qual que é a vulnerabilidade do sistema desse IP. E você tem que basicamente comprar esse exploit. Aqui nesse famoso Hackfire. Certo? Então a gente vem aqui. A gente vai ver qual que é. FTP Bounce Attack. FTP Bounce Attack. Tem que ser a mesma versão, tá? Então, fica de olho nisso. Depois de um tempo você vai conseguir estar comprando todas aqui. Então, fica mais fácil com o tempo. Com ele com o prato, agora a gente consegue fazer uso dele. A gente pode estar, novamente, duplo clique aqui para copiar o nome. A tab é para dar auto-complete. A gente consegue estar aplicando aí o exploit para invadir o IP da pessoa. Certo, cartão de crédito. Durante sua empreitada de hacking você pode se deparar com detalhes pessoais de cartão de crédito e contas vinculadas salvas nos computadores de outras pessoas. Explote essas informações valiosas a seu favor, negociando ou confiscando seus pertences na infame plataforma Underground Web. Vender suas contas pode não ter nenhum problema, mas lidar com cartões de crédito pode aumentar significativamente o risco dependendo da quantidade e do método que escolheu. Explode cuidadosamente todos os diretórios do computador hackeado em busca de informações valiosas. E aqui é muito importante também o tutorial para carregar arquivos. Para carregar arquivos ou malwares no dispositivo-alvo, primeiro selecione um arquivo que deseje carregar usando o menu de carregamento. Em seguida digite o comando upload para iniciar a sequência de carregamento. É fácil, mas pode não parecer. Agora a gente vai ver aqui, olha. A gente tem que excluir o arquivo chamado djbroadcast.m3. Esse aqui, olha. Tem a música que está tocando, olha. Já toca por cima, vamos excluir, certo. Downloads, olha, infos. Esse aqui, no caso, está recheado com mais coisas, olha. Olha, temos a conta do spotfly do maluco aqui, olha. Então a gente vai vir aqui, no Rackify, contas, djparty, music, consultar conta. A conta do spotfly dele está valendo 20 contos, vamos ver. E como a gente quer fazer uma linha mais do mal, mais para o Black Hat, vamos excluir o arquivo, por que não, né? Para ele não se lembrar. Olha, aqui é interessante. CC. A gente dá algumas informações aqui, né? Isso aqui, para mim, está parecendo cartão de crédito. Olha. A gente pode estar pegando aqui o serial. Validade e o código de segurança. Aqui tem algumas opções de métodos, certo. Aí você pode ir consultando, olha. Esse aqui está mais um de tensão. Te dá 45 de dinheiro. Esse aqui, por exemplo, ele te dá zero de tensão, mas te dá menos dinheiro. E esse aqui, eu acho que seria quase um meio termo, né? Como aqui a nossa tensão está bem baixa, vamos pegar o dinheiro todo mesmo. Vamos fazer esse aqui. Conseguimos um 45, roubamos o cartão de crédito dela. E vamos excluir também. Lembrando que aqui, olha. Aqui tem um tempo, certo? Que você pode estar ficando no PC do amiguinho. Então, olha. Aqui a gente vem para carregar malware. A gente bota o circuit control injetado. Que é aquele para desligar a luz. E a gente dá upload. E aí, pronto. Está lá dentro. Agora a gente vai para os uploads. Aqui, olha. Uploads DJ Animals. E upload. Aí, pronto. Daí daqui, podendo desconectar. E sair do PC. O que está acontecendo? Onde está a minha música? Descute. A festa está terminada. A caixa. Cadê o pau lá dentro, viu? É isso aí que acontece quando você desligar a luz, viu? Para quem estava curioso. Basicamente é isso. Então, guys. Passando aqui no final. Para deixar minhas considerações finais sobre o que eu achei. Eu acredito que o jogo é muito fidedigno. Nessa proposta de ser um simulador de hacker, realmente. Ele é muito interessante também. Por ter essa mecânica de moral. Que acaba influenciando na tua gameplay, de certa forma. Eu acho que talvez ele seja um jogo um pouco nichado. Como eu tinha dito. Ele parece ser um pouco difícil para quem acaba de jogar ele pela primeira vez. Mas para quem entende, o jogo para um certo tempo, pega o jeito. Lembrando que aqui abaixo vai estar a vaquinha criada pelo Luke, certo? Sua ajuda é muito bem-vinda. Qualquer valor é bem aceito, certo? E ajuda demais. Se você viu o vídeo até aqui, deixa sua mensagem positiva aqui nos comentários, certo? Para o nosso amigo Luke Tuque. Quem quiser estar me acompanhando também. Meu nome é Moscou. Eu faço lives lá na roxinha, de segunda a quinta. E aqui na descrição também vai estar todos os links referentes. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E tomo junto, Luke. Até mais.